FP, maneirinho, é Mengão de coração Com amor, raça e fé, vamos gritar campeão 124 anos, alegria da nação Sai da frente aos faixas pretas do Mengão A torcida faz a festa, hoje no ar tá daquele jeito Ai meu Deus do céu, como é bom ser rubro negro A torcida faz a festa, hoje no ar tá daquele jeito Ai meu Deus do céu, como é bom ser rubro negro Ai meu Deus do céu, como é bom ser rubro negro FP, maneirinho, é Mengão de coração Com amor, raça e fé, vamos gritar campeão 124 anos, alegria da nação Sai da frente aos faixas pretas do Mengão A torcida faz a festa, hoje no ar tá daquele jeito Ai meu Deus do céu, como é bom ser rubro negro Ai meu Deus do céu, como é bom ser rubro negro A torcida faz a festa, hoje no ar tá daquele jeito Ai meu Deus do céu, como é bom ser rubro negro Daquele jeito, aniversário do Mengão Festa na favela, neguinho É o Flamengo, é o Flamengo Feliz aniversário, é o Maraca Daquele jeito, orgulho e terra e mar Vanguarda e tradição 124 anos, aniversário do Mengão Alegria de ser rubro negro, é a maior torcida do mundo Alô rapaziada do Remo, esporte fundador Exemplo nos esportes olímpicos A todos nosso ídolo e o nosso Maracanã lotado É o Flamengo, feliz aniversário Fechadão com funk, daquele jeito